E aí rapazes, ó, uma informação importante, pra criar os vídeos dessa série eu uso bastante a minha opinião, beleza? Então é isso, tá dado o recado, deixa o gostei e se acomoda, bora. Boa, já vamos iniciar com os 5 cilindros. Há registros na história de motores 5 cilindros desde a década de 30. E inclusive, o próprio Henry Ford chegou a desenvolver um 5 cilindros pra um projeto de carro compacto dele. Só que esse carro aí nunca foi produzido. E pra nossa alegria, ao longo desses anos, várias marcas aderiram a esse motor. Claro, modificando e atualizando ele pra atender as necessidades delas. Mas o importante mesmo é que o ronquinho monstro dele permaneceu vivo. Se liga só. Agora a gente troca os pistões por rotores. Essa é a pegada do motor rotativo, ou motor Vank, como também é conhecido. Criado em 1920 pelo engenheiro alemão Felix Vank, a sua principal vantagem sobre o motor com pistões vinha pelo fato dele possuir menos peças móveis e aproveitar mais a energia gerada por causa do movimento giratório do motor. Essas eram as principais vantagens. Agora, uma outra vantagem, entre aspas, pra algumas pessoas, é o ronco único desse tipo de motor. E aí, a gente, a gente, a gente. Não quero ver A ironia é que exatamente pelo fato dele possuir menos peças móveis, o que era pra ser uma vantagem, acabou sendo um problema. Como ele usa o próprio rotor pra fazer a vedação das câmaras, acaba que as pontas do rotor se desgastam muito rápido com o passar do tempo, ocasionando uma má vedação, e problemas como queima de óleo e alto consumo de combustível são comuns nele. Ah só que merda. Bom, vamos voltar pros pistões W16 agora. Quando a Bugatti iniciou o desenvolvimento desse devorador de gasolina lá no final da década de 90, não existia nenhum carro de fabricação em série equipado com um motor tão grande e tão complexo. Em outras palavras, os caras estavam lascados, e a ideia deles foi unir dois blocos do tipo VR8 em um ângulo de 90 graus entre si, e quatro turbos e compressores foram instalados. O resultado disso tudo, além de mais de mil cavalos de potência, foi um som estrondoso e insano. Cê liga. Cê liga. Cê liga. O que é isso? Esse próximo da lista também tem 16 cilindros, só que eles estão posicionados em V e foi desenvolvido pela Sixteen Power. Sixteen Power é uma empresa americana especializada em construir motores para embarcações, mas há algum tempo ela vem disponibilizando as suas criações para carros também. O V16 dela é alimentado por 4 turbos compressores e se liga só num ronco desse negócio. Olha, uma dúvida que muita gente tem em relação ao motor da Bugatti, e esse aqui, é por que fazer um propulsor tão grande se com um menor é possível extrair uma potência igual ou superior? Rapaziada, a resposta é muito simples, a durabilidade. Enquanto o V16 do Veyron, mesmo sob estresse constante, dura mais de 400 mil km, o V6 do AMG One dura 50 mil. Chegamos nele, claro, não dá pra fazer um vídeo sobre os motores com os roncos mais monstros e não mencionar um V8, né? E no meu caso, eu gosto pra caramba daqueles V8 de vira-brequim cruzado, cara. Aqueles são falhados deles, é muito massa. E quanto mais velho, melhor. Meus bons, sente só essa partida frio aí. V8 de vira-brequim cruzado, cara. E pra fechar com chave de ouro, eu listo o V10. Esse motor nunca foi tão popular como o V8 e o V12, o que é uma pena, porque o ronco dele é monstrão também. Só que assim como o V5 em linha, várias marcas usaram ele também. Segue a lista. Dodge, Lexus, Porsche, Lamborghini, BMW, Ford, Audi e Volkswagen. E agora, escuta só algumas dessas máquinas. E agora, escuta só algumas dessas máquinas. E é isso aí, rapazes. Deixa a opinião de vocês sobre esse vídeo e a lista de vocês de motores com os roncos mais loucos. Beleza? A gente se vê em breve.